Ela tá na vibe de quem acabou de terminar Ela tá querendo só sair, beber, curtir, dançar O enxado se arrependeu E tá vendo que ela superou Não tá mal, ela já esqueceu O que passou, passou Ela tá na vibe de quem acabou de terminar Ela tá querendo só sair, beber, curtir, dançar O enxado se arrependeu E tá vendo que ela superou Não tá mal, ela já esqueceu O que passou, passou Ela tá soltinha, solteirinha Só quer virotar Boca de balinha, só novinha Só quer macetar Ela tá soltinha, solteirinha Tá loquinha de balinha Boca de balinha, tá novinha Que ela fica safadinha Ela tá soltinha, solteirinha Só quer virotar Boca de balinha, só novinha Só quer macetar Ela tá soltinha, solteirinha Tá loquinha de balinha Boca de balinha, tá novinha Que ela fica safadinha Ela tá na vibe de quem acabou de terminar Ela tá querendo só sair, beber, curtir, dançar O enxado se arrependeu E tá vendo que ela superou Não tá mal, ela já esqueceu O que passou, passou Ela tá na vibe de quem acabou de terminar Ela tá querendo só sair, beber, curtir, dançar O enxado se arrependeu E tá vendo que ela superou Não tá mal, ela já esqueceu O que passou, passou Ela tá soltinha, solteirinha Só quer virotar Boca de balinha, só novinha Só quer macetar Ela tá soltinha, solteirinha Tá loquinha de balinha Boca de balinha, tá novinha Que ela fica safadinha Ela tá soltinha, solteirinha Só quer virotar Boca de balinha, só novinha Só quer macetar Tá soltinha, solteirinha Tá soltinha, solteirinha Tá soltinha, solteirinha Tá soltinha de balinha Tá soltinha da lovinha Que ela fica safadinha Seu Sérgio é suriga Eu vim falar suriga Que isso?